Isaías, capítulo 18 Ai da terra das moscas e dos mosquitos além dos rios da Etiópia, enviando emissários a todo o mundo, descendo os rios e atravessando os mares. Corram, velozes mensageiros, vão a esse povo alto e vistoso, esse povo respeitado em todos os lugares, esse povo poderoso e impiedoso da região repleta de rios. Deus, atenção todos, em todos os lugares, todos os habitantes da terra, quando virem uma bandeira tremulando sobre o monte, olhem, quando escutarem a trombeta tocar, ouçam, pois foi isto que o Eterno me disse. Não vou falar nada, apenas olhar de onde habito, silencioso como o calor que vem do sol, sem alarde, como o orvalho durante a colheita. E logo antes da colheita, depois que a flor se transformar em uva madura, ele vai intervir e podar os brutos novos e sem dó nem piedade cortar os galhos que estão crescendo. Vai deixá-los amontoados no chão para que as aves e os animais se alimentem deles. Forragem para as aves no verão, forragem para os animais no inverno. Então, a honra será dada ao Senhor dos exércitos de anjos. Honra prestada por esse povo alto e vistoso. Esse povo antes respeitado em todos os lugares. Esse povo antes poderoso e impiedoso da região riscada de rios, para o monte Sião, o lugar do eterno.